Bom dia, pessoal. Boa tarde. A gente está ao vivo para mais um seminário do Observatório Nacional de Astrofísica, Ecologia e Astronomia. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Daniel Brito de Freitas, professor da Universidade Federal do Ceará. O professor Daniel fez doutorado na UFRN, Rio Grande do Norte. Depois foi para o pós-doutorado na Itália, no Observatório Astrofísico de Catânia. E também mais um pós-doutorado na UFRN. E hoje vai falar sobre física, astrofísica estelar. Então, professor Daniel, prazer recebê-lo. A palavra é sua. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite de participar desse prestigiado seminário, que é ancorado pelo Observatório Nacional. E aí a proposta é a gente mostrar, com essa sinopse geral que eu vou tentar apresentar para vocês, a respeito das conexões e evidências entre a física e estatística e a astrofísica estelar. A minha formação na graduação foi em física e estatística. Depois é que eu fui ganhar espaço e fiz meu mestrado e doutorado em astrofísica. Então, eu sempre pensei sobre as possibilidades, porque havia uma grande conexão. Afinal de contas, a física e estatística, ela é uma ciência multidisciplinar. E ela atua em várias áreas do conhecimento, que vão desde a linguística até a neurociência, passando pela sociologia, pela medicina, pela economia. E eu resolvi, então, fazer algo que eu achava que, obviamente, teria o seu respaldo, porque, afinal de contas, o ambiente da astrofísica estelar é um ambiente extremamente propício à aplicação de ferramentas, de sistemas complexos, de mecânica estatística. E eu vou falar um pouco dessa tentativa de fazer essa conexão. Então, unir esses dois mundos, o mundo da astrofísica estelar com o mundo dos sistemas complexos, não é algo tão trivial, mas ele tem como parâmetro inicial qual é a partida que a gente vai ter. A gente pode considerar um problema astrofísico e tentar explicar esse fenômeno utilizando essas ferramentas, porque, afinal de contas, o nosso objetivo é tentar entender a natureza do fenômeno. E sabemos muito bem que a natureza não gosta de revelar com facilidade a sua personalidade. Nós temos que extrair isso aí de forma adjacente, de forma indireta, e através de correlações, conexões. E a mecânica estatística, ela dá a possibilidade de indicar esses índices, essas correlações, tendo como suporte a física. Afinal de contas, que física é essa? Que física é essa que a gente pode fazer conexão com a astrofísica estelar? Praticamente, com a termodinâmica. E a física estatística, ela está sustentada dentro desse ferramental teórico, experimental, da termodinâmica. Então, a nossa fonte é, ou o nosso start é através de um fenômeno astrofísico, ou então a gente pode pegar um problema também em aberto dentro dos sistemas complexos e tentar utilizar algum fenômeno físico para explicar. Basicamente, é isso que os físicos estatísticos fazem. Eles tentam universalizar a sua teoria pegando diferentes tipos de fenômenos e mostrar a sua universalidade. Conosco é um pouco diferente. Nós já temos como ponto de partida um determinado fenômeno físico, um conjunto de questões em aberto, e nós procuramos, através desse background teórico, encontrar exatamente explicações físicas, implicações físicas a respeito de um determinado fenômeno, e alguns deles eu vou apresentar aqui para vocês. A nossa apresentação está focada em dois pontos. De uma maneira geral, é um ensaio sobre mecânica estatística, mas a gente pode desmembrar isso em duas categorias que eu escolhi como o foco da nossa apresentação, que é a mecânica estatística de Constantino Tissales. Para quem não conhece o físico, Constantino Tissales é naturalizado brasileiro, mas ele é de origem negra e trabalha no CBPF. e ele é o mentor de uma teoria estatística que, no final da década de 1980, tentou universalizar a famosa entropia de Boltzmann-Gibbs, que é a entropia do equilíbrio termodinâmico. E o ponto de partida era porque a grande maioria dos sistemas físicos, eles apresentam um comportamento fora do equilíbrio termodinâmico. fora daquilo que nós chamamos dentro do cenário da mecânica estatística de fenômenos não gaussianos. Então, parece ser fácil você dizer que todos os fenômenos são fenômenos que são fora do equilíbrio, não lineares, não ergódicos. Então, aparentemente, a natureza é tão complexa e dinâmica que é muito mais fácil de associar a natureza a um fenômeno desse tipo do que um fenômeno que está em equilíbrio. Então, esse é um ponto que a gente vai atacar aqui. E o outro é com relação à multifractalidade, fenômenos multifractais. Dentro do cenário da mecânica estatística de Tissales, existe uma conjectura, chamada conjectura do Q-tripleto, que eu vou mencionar para vocês aqui em dois trabalhos que eu publiquei, onde ele tenta explicar o cenário, tentando demarcar o terreno dos fenômenos físicos em três indicadores. E um desses indicadores está diretamente ligado à multifractalidade, a fenômenos multifractais, ou seja, são fenômenos que têm variância de escala e que eles são importantes, principalmente, no nosso contexto aqui, procurar entender como é que determinadas flutuações dentro de uma série temporal, elas podem ser explicadas a partir de um fenômeno multifractal. É claro que parece que essa coisa está meio que... meio complicada de entender de antemão, mas eu vou tentar passar para vocês os conceitos básicos e eu acredito que também, depois do momento das discussões, a gente pode tirar também algumas dúvidas. Então, de maneira geral, a gente sabe que essas teorias elas têm um grande sucesso em diferentes áreas do conhecimento, desde clima, tempo, ondas sísmicas, variáveis cefeidas, estudo de spots, mercado financeiro, flutuações ecológicas, dados de eletrocardiograma, e aí vai e eu insiro no final astrofísica estelar, principalmente dentro do contexto de curvas e luz, onde nós temos um retrato temporal da estrela, dependendo aí da missão que a gente vai tratar, a gente tem uma janela maior ou menor, por exemplo, no curro, a gente tem uma janela temporal bem menor do que a janela temporal que a missão Kepler propiciou, e o objetivo é tentar tirar de dentro dessas coisas alguns tipos de implicações físicas do que está ocorrendo, principalmente dentro de uma região que os astrofísicos pouco exploram. Claro que quando você vê uma série temporal astrofísica, uma curva de luz, a primeira coisa que você pensa hoje é extrair dali um exoplaneta ou, por exemplo, medir o período de rotação da estrela, mas existem várias coisas que estão escondidas lá dentro, mas elas, essas coisas que estão lá escondidas, elas têm uma origem, a priori, uma origem magnética, então o que a gente tenta fazer é exatamente pegar aquele mercado dentro da astrofísica estelar, que pouca gente trabalha e tentar entender como ocorre a dinâmica magnética das estrelas baseado em fenômenos em diferentes escalas de tempo, porque o magnetismo se comporta em diferentes escalas. Então, como é que a gente consegue quantificar esse grau de complexidade, esse grau esse grau de dinamicidade que está presente dentro de um sistema físico, em particular um sistema físico que traz aí elementos da astrofísica estelar? Esse é um primeiro questionamento. A primeira coisa que a gente pode pensar é que, para você explicar esse tipo de coisa, você precisaria de teorias avançadas, teorias mais robustas dentro do campo da física estatística para tentar explicar isso. Por isso que a gente deixa uma motivação inicial de pegar teorias que comportam, por exemplo, sistemas que estão fora do equilíbrio, porque, afinal de contas, a priori, tudo indica que os fenômenos astrofísicos são fenômenos fora do equilíbrio. Mesmo que a gente aprenda lá em uma disciplina de estrutura e evolução estelar que o equilíbrio termodinâmico é um ponto de partida para explicar a dinâmica que ocorre no interior estelar, mas, de um ponto de vista geral, se nós queremos entender os fenômenos que ocorrem tanto na fotosfera, cromosfera ou atmosfera estelar, a gente precisa passar por um passo, ter um passo adiante e, certamente, precisa tomar como ponto de partida teorias mais robustas e teorias que estejam contemplando fenômenos fora do equilíbrio. Então, a gente vai, inicialmente, considerar essa mecânica estatística, a gente vai verificar que ela tem um alcance gigantesco, inclusive, já até conversei particularmente com o professor Constantino em um congresso em Natal e ele chegou a dizer que, talvez, a grande resposta para a sua teoria venha de um cenário astrofísico. Então, essa é uma das motivações e, principalmente, porque a mecânica estatística, além de ser uma generalização da teoria que nós aprendemos desde lá do ensino médio, na termodinâmica clássica, ela é uma teoria que depende exatamente de fenômenos que têm interações de longo alcance. E, além disso, é um fenômeno muito importante para entender o comportamento quando você envolve muitos corpos. Vamos já ver uma sinalização a respeito disso. Então, a base de tudo dessa teoria é um índice onde, a partir desse índice, nós podemos, por exemplo, da mecânica estatística convencional, a gente sabe que a entropia é uma entropia desse tipo, uma entropia do tipo Boltzmannian, do tipo KLNW, e que ela tem essa cara quando você vai para a estatística não extensiva. Então, ela tem essa cara porque existe uma generalização de algumas funções algébricas, também conhecidas como Q-álgebra, onde o logaritmo é generalizado, assim como a exponencial também é generalizada para que a gente consiga generalizar também a entropia. Uma coisa muito importante aqui é que essa entropia não é uma entropia aditiva, como nós temos, por exemplo, no cenário da mecânica estatística tradicional, a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então, significa dizer que você também leva em conta cenários onde você tem um acoplamento de sistemas. Então, a gente sabe, por exemplo, que o background da teoria clássica, ela diz que o sistema é aditivo, se tem dois subsistemas, a entropia total é a soma algébrica desses sistemas, da entropia desse sistema. Mas, no caso, a mecânica estatística não extensiva, como leva o processo de interação dentro dessa questão, então, você vai ter aí uma outra componente que é uma componente de interação entre os sistemas. Afinal de contas, os sistemas não estão isolados. Dentro de um contexto estelar, os fenômenos que ocorrem, por exemplo, em diferentes escalas, eles podem estar conectados. E microsistemas dentro desses sistemas, eles também estão conectados. Portanto, a entropia global desse sistema não é uma entropia necessariamente aditiva. Ela leva em conta também esses fatores de interação. Ela tem, essa mecânica estatística, ela tem um amplo cenário. Ela vai, por exemplo, modificar as bases da termodinâmica, reescrever as leis da termodinâmica, até mesmo replicar aí num novo cálculo. então, existe uma estrutura teórica muito consistente por trás disso. Então, ela tem a sua base em vários tipos de áreas, tanto da matemática como da física, e é isso que dá o grau de sucesso dessa teoria quando a gente aplica ela em diferentes sistemas. dentro desse cenário, você tem, aqui eu estou pegando particularmente o Q-tripleto, que, de um ponto de vista geral, ele está associado a três tipos de comportamento que um sistema pode ter. O primeiro deles é o chamado Q-estacionário. esse Q-estacionário está ligado exatamente ao processo do sistema permanecer em um estado estacionário ou não. Sofrer, por exemplo, algum tipo de tendência de longo termo, algum tipo de flutuação. Então, você mede a estacionaridade desse sistema. Em outras palavras, isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, se eu fizer, por exemplo, a distribuição de probabilidade dos microsistemas que eu tenho dentro de uma série temporal, ou seja, pegar a própria série temporal e fazer uma distribuição de todas as flutuações que ocorrem lá dentro, nós vamos verificar que esse sistema ele apresenta um comportamento do tipo cauda. o que é esse comportamento tipo cauda? Esse comportamento tipo cauda está associado ao sistema apresentar desvios de alta energia. Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, se eu tenho um sistema que respeita a mecânica estatística extensiva de Boltzmann-Gibbs, uma distribuição gaussiana ela consegue fitar esses dados para um valor maior do que três sigma. Mas quando a gente vê um sistema por exemplo, e isso já constatei logo, quando nós pegamos um sistema na astrofísica por exemplo, uma série temporal de uma estrela qualquer e fazemos uma distribuição de probabilidade das flutuações, o que a gente verifica é que já em um sigma ou um pouco mais do que dois sigma nós já temos grandes desvios de gaussanidade. Então existe uma forma da gente representar esse nível de complexidade pelo desvio que essa distribuição tem do regime de gaussanidade. E esse foi o ponto de partilho que o Salis fez para poder generalizar a sua teoria. E esse parâmetro Q é o parâmetro que mede isso. E em particular o parâmetro Q estacionário é o parâmetro que mede o desvio que o meu sistema tem da gaussanidade. O quanto ele é distante da gaussanidade. Porque quanto mais distante ele estiver mais fenômenos de alta energia estão associados a esse sistema. Se nós formos para o Q que está no topo aqui do triângulo nós vamos verificar que esse Q ele também está associado a um outro tipo de comportamento do sistema. Que é como esse sistema ele se comporta quando eu altero as suas condições iniciais. Esse Q é chamado Q de sensibilidade às condições iniciais. Isso aí é um assunto que nós podemos trazer desde o Poincaré quando foi estudar sistemas de três corpos e verificou que a entrada de um terceiro corpo poderia prejudicar a órbita desses dois corpos que por exemplo estariam ao redor do Sol. E aí aconteceria alguns fenômenos caóticos e ele poderia entrar em um desequilíbrio e isso poderia alterar as órbitas. em um sistema clássico eu posso colocar quantos corpos eu quiser em órbita que nenhum deles irão alterar as condições iniciais do sistema. Mas dentro de um sistema dinâmico que está apoiado dentro dessa teoria e tem como base o problema dos três corpos de Poincaré a suscetibilidade desse sistema é corrompido quando você tem vários corpos interagindo. Então se eu mudar uma pequena condição inicial o que acontece com o sistema? O quanto ele é sensível a isso? Se for um sistema que respeita o equilíbrio termodinâmico você pode fazer o que você quiser ele não vai mudar. Mas se eu fizer uma pequena alteração e depois de um certo tempo a diferença entre esses sistemas alterar então você vai ver a diferença e o quanto essa condição inicial alterou o sistema. Então sistemas que são altamente sensíveis às condições iniciais são sistemas muito importantes para a gente na astrofísica. E o outro é o que de relaxação que é como o sistema relaxa para o equilíbrio. Será que todos os sistemas que nós temos dinâmicos eles têm um certo tempo que nós devemos esperar até ele relaxar e entrar no equilíbrio? De acordo com o Teorema do Limite Central eu teria que esperar um tempo infinito para acontecer isso. Mas existem sistemas que podem alcançar esse tempo de uma maneira mais rápida. Então isso é um outro indicativo para a gente descrever a dinâmica dos sistemas e em particular os sistemas que nós trabalhamos em astrofísica. então isso é o famoso que tripleto então ele tem esse tipo de comportamento e nós vamos fazer isso com as séries temporais astrofísicas. Como é que é isso? Como é que faz isso? Como é que a gente consegue pegar essas coisas que estão aparecendo na tela e tentar pegar isso e escrever em cima desse contexto? Convido vocês a entrar na literatura e verificar a quantidade de artigos que trazem esse tipo de problemática esse tipo de correlação existem pouquíssimos. Eu mesmo senti dificuldade de publicar os artigos dentro dessa linha porque a grande maioria das revistas não abordava esse escopo revista astrofísica não abordava esse escopo com tanta clareza então era difícil encontrar até mesmo referir para analisar o artigo não é à toa que depois eu iniciei a fazer esses trabalhos então sempre quando tinha algum artigo submetido nessa área o próprio editor da revista já colocava um astrofísico e um e uma pessoa que trabalhava com astroestatística ou estatística para também montar equipe de hábito então existem vários tipos de coisas que podem estar associadas a isso na minha temática eu procuro analisar o ruído que está associado a esses sistemas e esses fenômenos eles podem ser tanto devido a transição de fase fenômenos que tem transição de fase pode ser também fenômenos que envolvem transporte ressonância estocástica que ocorrem diferentes em determinados tipos de frequência ruído correlacionado porque nem todo ruído é um ruído não correlacionado ou seja não é um ruído gaussiano o ruído também pode ter algum tipo de correlação ele pode ter algum tipo de periodicidade mas a periodicidade ela sempre está dentro das altas frequências porque são em curtíssimos períodos que eles ocorrem o ruído pode ser de origem instrumental como por exemplo ruído de fóton que é justamente captado e já eliminado quando nós fazemos o tratamento inicial das curvas de luz do Kepler do Curro ou do Tezo ou de qualquer outra emissão e também pode ser de fonte estelar por exemplo como o ruído flick flick noise que é um ruído de cintilação que ocorre mais ou menos ali em torno de uma escala de tempo de oito horas e esse ruído pode apresentar algum tipo de correlação e essa correlação ela pode induzir no pesquisador de que ele está encontrando realmente algum fenômeno importante escondido lá dentro mas nessa escala de tempo é simplesmente um ruído de cintilação mas se encontrar ruídos que estejam atuando em uma determinada frequência fora dessas que são as canônicas aí você pode olhar isso com um pouco mais de cuidado então nessa questão do quinto e pleto primeiro eu gostaria de falar de um trabalho que eu fiz lá em 2009 onde eu analisei diferentes indicadores solares para verificar por exemplo como é o comportamento do sol se eu olhar ele por exemplo através dos spots se eu olhar o sol apenas com o campo magnético e se eu olhar o sol é analisando a irradiância então eu peguei três séries temporais na mesma medidas no mesmo intervalo de tempo na figura que está do lado esquerdo é o número de sunspots a figura do meio é está associado ao campo magnético e a figura da direita associado ao TSI que é a irradiância total solar e o que foi constatado é que quando você olha para o sol com diferentes indicadores você pode ver o sol diferente o sol parece não ser o mesmo se eu olho para ele com um indicador solar diferente então a primeira coisa que nós verificamos foi se olharmos por exemplo esse triângulo da estatística não extensiva que é o quetipleto nós podemos inicialmente medir o que é estacionário que é nada mais nada menos do que você calcular a distribuição de probabilidade é que eu fiz em função da escala de tempo daqui a pouco eu explico o que significa essa escala de tempo basicamente nós estamos verificando como é que a distribuição se comporta quando eu associo vizinhos diferentes dentro do meu regime de flutuação então se por exemplo eu pegar qual o comportamento da flutuação com o vizinho mais próximo ou seja qual é a correlação que existe entre um ponto medido no tempo t e a relação dele com o ponto medido no tempo t mais delta t como é essa correlação ela existe ela é forte ela está fora da gaussanidade o que nós mostramos inicialmente que é justamente o primeiro a primeira distribuição que está abaixo em todas as três figuras todas elas estão fora da gaussanidade ou seja no nível do ruído estelar já apresenta fenômenos fora do equilíbrio termodinâmico e se torna ainda mais evidente quando nós vamos para escalas de tempo até a ordem da escala de tempo da rotação do sol em torno ali entre 20 e 30 dias então o que nós fazemos é o seguinte pegamos séries temporais espaçadas de um dia ou seja todas as três foram medidas têm medidas diárias do campo magnético da irradiância e do número de sãs então quando nós fazemos a correlação entre os vizinhos primeiro a meio nós vemos a correlação entre o vizinho que está logo em seguida ou seja o tempo característico é de um dia podemos fazer com o segundo vizinho que é quando você tem a relação entre o primeiro e o terceiro então você tem aí um tempo de escala de dois dias e você vai fazendo isso com as demais escalas até passar pela escala que envolve o período de rotação do sol nota que essa escala vai em progressão geométrica porque nós acreditamos dentro do cenário da mecânica estratégica que esses fenômenos eles estão associados a cascatas multiplicativas fenômenos que ocorrem em progressão geométrica um exemplo disso é exatamente a divisão das células elas ocorrem também em progressão geométrica a nossa divisão celular desde quando a concepção é dividida e essa divisão é feita em progressão geométrica então é um efeito de cascata multiplicativa então basicamente dentro desse cenário aí onde está a rotação a gente verifica que o comportamento é um comportamento que descreve muito bem a escala de tempo da rotação estelar e quando a gente olha para o comportamento do quetipleto olha o que a gente percebe né coisas diferentes aqui nós temos o comportamento em escala para esses três indicadores e ele se comporta de maneira diferente a equação que está aí acima é a famosa função de probabilidade não gaussiana né ou seja uma que gaussiana onde eleva em conta o parâmetro entrópico que e é ele que está aí sendo descrito nessa figura então veja que existe dois parâmetros tá que é exatamente o parâmetro que envolve o número de sunspots e o campo magnético que eles têm uma tendência de para grandes escalas de tempo eles irem ao equilíbrio termodinâmico mas o TSI não tá ele tende a é dependendo da escala ele pode até aumentar e então é um sistema que é terá dificuldade de relaxar em um curto período de tempo recentemente nós estamos aqui já o artigo já está praticamente aceito é um artigo onde nós trabalhamos com o quetipleto junto de um novo cenário que é o cenário das ondas gravitacionais aqui a gente pega a onda gravitacional que é a GW 150914 que é a onda gravitacional que nós foi primeiro detectada aqui está ali a curva de luz dela e o que nós verificamos é que o comportamento do que estacionário dessas dessa tanto a medida pelo detector de Hanford como medida pelo detector de Lindstone ele tem um comportamento muito similar os dois eles tendem dependente da frequência alcançar o equilíbrio termodinâmico para escalas de tempo escalas de frequência muito alta ou seja já lá no nível do ruído mas para escalar de tempo da ordem do mergulho desses buracos negros você tem uma flutuação muito forte do que que acompanha exatamente a série temporal que está aí abaixo no espaço das frequências então isso significa dizer que se os buracos negros estão em processo de mergulho a sinalização desse fenômeno já pode estar ocorrendo em um momento muito antes e a nossa ideia é exatamente quantificar esse fenômeno então o que nós verificamos foi se nós pegarmos por exemplo o comportamento da série ruidosa antes de ocorrer o mergulho dos buracos negros onde ocorrer a onda gravitacional e depois vai aparecer diferenças se nós acharmos que o sistema é totalmente independente as variáveis que estão envolvidas são totalmente dependentes então o que vai acontecer antes acontece depois mas o que nós verificamos é que antes de ocorrer o processo de geração da onda gravitacional já na fase anterior onde você só tem ruído existe para um determinado nada banda de frequência já um fenômeno diferente daquele que ocorre na mesma banda de frequência quando a onda gravitacional já foi gerada então isso é uma coisa que a gente encontrou o artigo deve estar saindo aí já nos próximos dias e nós fizemos também um estudo em cima da sensibilidade às condições iniciais mostramos que o sistema é altamente sensível e ele se mostra ainda mais sensível às condições iniciais quando nós estamos no processo onde a inspiralização desses buracos negros é a coalescência deles e também a relaxação a relaxação dele é muito alta ou seja é um sistema que praticamente não relaxa levaria um tempo infinito para relaxar por isso que a onda gravitacional ela se propaga infinitamente nós também testamos essas teorias dentro do cenário da astrofísica estelar basicamente dentro de um contexto diferente do que nós vimos há pouco que é através de um processo chamado de freio magnético de estrelas e nesse cenário nós abordamos isso em cima de estrelas do Kepler e verificamos o desvio que ocorre da da lei de Scumanite que é uma lei muito conhecida é a lei que descreve o comportamento rotacional das estrelas no momento que elas entram na sequência principal até elas chegarem perto do ramo no ramo evoluído então nós pegamos um conjunto muito grande de dados aí tem centenas e centenas de milhares de dezenas de milhares de estrelas nós separamos em duas categorias estrela na sequência principal e estrelas no ramo da gigante procuramos ver como é que é o comportamento magnético indicado pela pelo índice magnético que aqui está sendo representado pelo Kepler de Sales o Kepler de Sales tem essa versatilidade uma vez me perguntaram qual o significado físico desse que não tem significado físico porque o que vai me dar condições de interpretar fisicamente esse índice que é o contexto que eu estou utilizando ele pode ser por exemplo para onda sísmica ele pode ser um detector por exemplo de de alta magnitude do terremoto ou de uma digamos assim de uma previsão de terremoto e dentro do contexto estelar esse que também pode ser indicado aqui basicamente dentro do contexto do magnetismo estelar ele pode ser também um parâmetro que reflete muito bem o comportamento do decaimento rotacional das estrelas tanto na fase de sequência principal como na fase gigante então a gente pega esse que utiliza uma equação diferencial muito conhecida nós derivamos a partir dela o comportamento do índice entrópico utilizamos aí uma regra de comportamento da taxa de perda de momento angular justamente dado pelo pelo processo de de torque magnético que freia a estrela depois nós definimos o comportamento da alblatness que é basicamente a mudança que você tem no momento de inércia da estrela reescrevemos esse é como sendo uma razão entre a força centrípeta e a força gravitacional e com isso nós chegamos numa equação que representa o índice de freio magnético e esse índice de freio magnético está associado ao período de rotação da estrela e a densidade da estrela e nesse contexto nós pegamos esses dois tipos de classe de luminosidade estrela na sequência principal e estrela gigante fizemos o cálculo do que e encontramos que as estrelas gigantes elas estão praticamente com seu campo magnético saturado e significa dizer que a grande maioria delas está com que é igual a um ou seja são estrelas que alcançaram dentro do contexto termodinâmico o equilíbrio termodinâmico enquanto isso as estrelas que estão dentro da fase de sequência principal você tem uma grande quantidade que obedece a lei de Scumanit que é Q igual a 3 que está logo aí abaixo na parte de baixo do gráfico mas também existe para curtos períodos de rotação ou seja rotatores rápidos estrelas que giram rápido uma ampla família uma ampla desnerescência no valor de Q então se fica em dizer que nós podemos dizer que o comportamento de esteira do tipo solar na sequência principal é regida pelo índice entrópico que está associado ao índice de Scumanit que é o índice clássico que determina o comportamento da rotação estelar e a outra é o aspecto multifractal onde nós analisamos isso a partir do gráfico de 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 função de singularidade então nós estudamos as flutuações baseadas nisso baseadas nisso aqui onde a cauda do lado direito e a cauda do lado esquerdo são duas separações muito níticas sobre comportamentos onde você tem periodicidade que está no lado direito enquanto que o ruído está separado no lado esquerdo então uma protuberância maior da cauda no lado esquerdo significa dizer que a minha série temporal é mais rica em ruído e se ela for menor a cauda for menor do lado direito significa dizer que existem flutuações suaves em menor número isso está associado exatamente a esse processo de cascata multiplicativa existe diferentes tipos de multifractalidade que nós podemos detectar existe multifractalidade que vem de origem de correlações de longo termo e uma única palavra que podemos resumir isso é a memória intrínseca do sistema e outra que são devidas também a comportamento de cauda pesada na distribuição de probabilidade e essas duas fontes podem ser verificadas se nós fizermos primeiramente para se a multifractalidade for devida a correlação de longo termo nós podemos fazer um embaralhamento e matar a memória que está contida dentro da série temporal e se realmente quando você fizer isso o comportamento for alterado então isso fica a dizer que a origem é uma origem devida à memória mas se você também fizer uma randomização da fase da transformada de Fourier então você escreve uma nova série temporal se ela também tiver modificação na sua distribuição de probabilidade então significa dizer que também existe uma origem devido a caudas pesadas na distribuição ou seja fenômenos fora do equilíbrio termo dinâmico mas se não ocorrer a coisa ficar praticamente similar então você diz que apenas a origem da multifractalidade devido à memória e é basicamente isso que se faz você pega a série original aí você tem ela randomizada na fase você também tem ela embaralhada e você consegue ver preservar alguns tipos de características intrínsecas da série temporal e estudar a parte e descobrir qual é a origem disso essas origens também estão associadas a esses fenômenos fenômenos de variância de escala e o método que também pode utilizar é um método muito usado na literatura é o chamado método RS que é um método que foi inventado por Eugene Rust na década de 50 onde ele estudava o comportamento do aumento do volume de água num reservatório no Egito então ele era um hidrólogo e a técnica que ele utilizou foi medir essas flutuações analisando dois comportamentos primeiro qual é a amplitude do nível de água ao longo do tempo e qual é o desvio padrão dessa flutuação a razão entre essas duas coisas nos dá uma lei de potência onde o expoente dessa lei de potência é o que é chamado hoje de expoente de Rust esse expoente ele pode ocupar diferentes intervalos de valores mas basicamente quando ele é igual a meio você tem uma dependência randômica se ele for maior do que meio ele tem uma persistência de longo termo e se ele for menor do que meio ele tem também uma persistência mas no caso é uma antipersistência que se refere ao fato de você ter uma probabilidade de que esse comportamento ele se inverta no futuro por isso que chamaram de antipersistência a aplicação que eu fiz disso foi com as curvas de luz do Curro nesse cenário aqui que é esse artigo que é o New Sign de Cosmos onde aplicamos isso com séries temporais do Curro e verificamos uma coisa muito importante é que dentre as estrelas que nós achamos que era mais parecida com o Sol do ponto de vista fotométrico elas tinham comportamentos muito semelhantes com o Sol e principalmente o comportamento mais semelhante estava exatamente em cima do expoente de Rust e nós criamos uma relação empírica que descreve o comportamento do período de rotação com o expoente de Rust onde basicamente o que nós estamos evidenciando nessa figura é o fato de que existe uma correlação entre o período de rotação da estrela e o comportamento da flutuação em função do seu desvio padrão ou seja o expoente de Rust então o expoente pode ser um indicador um classificador de comportamento de modulação rotacional então ele pode servir muito bem para uma grande amostra de estrelas eu poder dividir aquelas estrelas que apresentam por exemplo elas estão são ativas e aquelas que são inativas porque aquelas que são ativas tem modulação rotacional e aquelas que não são ativas não tem modulação explícita e aí para finalizar nós fizemos isso com um artigo mais recente onde nós balanceamos diferentes generalizamos isso além de pegar o comportamento do expoente de Rust nós também utilizamos outros indicadores multifractais então nesse artigo tem tudo muito bem desenhado explicando todo o procedimento e basicamente nós verificamos que para uma grande quantidade de estrelas o comportamento é similar e o comportamento que envolve outras propriedades multifractais que infelizmente não tenho como adentrar aqui de forma muito detalhada mas pode eventualmente alguém fazer alguma pergunta também mostra um comportamento muito interessante principalmente quando nós estamos relacionando duas categorias de estrelas daquelas que giram rápido daquelas que giram lento então existe literalmente uma forte implicação de aquelas esteiras que giram de forma mais rápida elas têm uma uma simetria maior lá do espectro multifractal da mesma forma que ela também tem um espectro maior de multifractalidade do que uma esteira que gira de forma mais lenta aqui nós estendemos aquilo lá que nós vimos anteriormente para o comportamento e o sol está apontando lá em cima ou seja se tivesse mais dados eu poderia encostar no sol aqui nós só pegamos estrelas com proteção menor do que 15 dias só estrelas do tipo M para finalizar nós estendemos pegando toda a base de dados do Kepler analisamos o comportamento do expoen de Rust todos os indicadores magnéticos e verificamos que esse comportamento ele prevalece ou seja o expoen de Rust é um grande indicador um potencial e poderoso indicador de modulação rotacional e mais ainda nós conseguimos separar em diferentes categorias onde a linha que vocês estão vendo aí é uma linha que representa as estrelas que estão com mais alta atividade magnética então ela aparece exatamente na linha as demais que estão aí flutuando espalhadas elas têm um comportamento diferente onde no estudo mais recente nós verificamos que isso pode ser resultado de duas componentes presentes lá na série temporal que é grupos de manchas que não são uniformes e a presença de facula pode levar a um desvio desse comportamento que está representado por essa linha e generalizamos esse comportamento verificando que não somente a rotação de corpo rígido ela pode ser representada por esticador mas também a rotação diferencial então analisamos a rotação diferencial dessas estrelas que nós tínhamos já medido essa rotação diferencial e verificamos também que esse comportamento era similar é isso que eu queria mostrar para vocês espero que tenha dado aqui para entender o panorama geral é um assunto que certamente está um pouco fora do contexto da astrofísica canônica mas eu tentei fazer o máximo possível para que vocês tivessem uma ideia geral sobre isso e eu estou aqui à disposição para perguntas muito obrigado a todos e muito obrigado ok obrigado obrigado ótimo eu vou deixar aberto rodrigo rodrigo eu não estou conseguindo ouve sim mãe pode falar eu acho que eu não estou ouvindo o rodrigo direito está picotando para caramba eu também não estou escutando bem pode ir posso ir posso obrigada Daniel você mostrou alguns exemplos de aplicação principalmente nessa parte de rotação estelar aqui a gente tem um grupo que está bastante interessado também em rotação mas a gente trabalha basicamente com o V senui a gente não detecta manchas e tal não tem período de rotação mas a gente trabalha com o V senui nesse sentido a gente não tem a velocidade de rotação real da estrela mas tem um ângulo envolvido na história agora a gente está trabalhando também com está muito interessado em distribuições de V senui de estrelas em aglomerados diferentes aglomerados com mais densos menos densos e também na comparação entre as distribuições de V senui de estrelas B e BE que as estrelas BE tendem a ter um V senui bem mais alto na média e tem disco e tal então assim só que o tempo todo a gente está trabalhando assim com distribuições então assim isso é uma coisa que a gente tem que tentar entender acho que a gente tem um esforço para a gente fazer nessa direção para ver como que a gente que tipo de informação que a gente pode tirar esse tipo de análise que você mostra aí pode ser aplicada porque assim eu fiquei com a impressão que você precisa ter uma série temporal não necessariamente você pode ter um conjunto de dados as variáveis podem ser independentes e você pode fazer sem o menor problema não precisa ter uma série temporal inclusive se você me permite eu não mostrei aqui mas eu tenho vários trabalhos onde eu analiso aglomerados abertos alguns aglomerados com idade menor do que um giga ano e a gente conseguiu medir inclusive qual é o momento onde o sistema o aglomerado perdeu o vínculo do momento angular primordial e a gente consegue fazer utilizando exatamente com o que o que é entrópico por quê? porque analisamos a distribuição de velocidade e fizemos isso com o Vc no I não fizemos nem com o período fizemos com o Vc no I mesmo e a gente consegue medir pelo comportamento da da distribuição o valor de quê e a partir disso a gente consegue medir vários componentes claro que fica difícil aqui eu comentar porque tem vários pressupostos iniciais mas basicamente o que nós precisamos ter é uma é um conjunto de dados independentemente se é uma série temporal ou não calcular a distribuição dele e verificar como é o comportamento da cauda porque rotatores rápidos eles vão preencher a cauda da distribuição e eles vêm em pequena quantidade então eles vão alargar então por exemplo sistemas aglomerados onde você tem uma quantidade grande de rotatores rápidos e aqueles que tem uma quantidade menor significa dizer que existe uma relação direta com a idade do aglomerado então com isso a gente pode fazer por exemplo uma medida de que qual seria mais ou menos o momento onde você consegue perceber comparando diferentes aglomerados onde esse essa perda de memória do momento angular primordial ele ocorre então a gente faz também isso utilizando a teoria não extensiva dentro desse contexto e existe outros contextos nas topias também que a gente também faz mas esse lance que você falou que esse parâmetro o que ele não tem um sentido físico pré-definido mas depende do contexto que você está analisando então por exemplo a gente tem um aglomerado que a gente está analisando agora tem um aluno que o Marcos está assistindo aí também está fazendo essa análise no mestrado é um aglomerado que tem estrelas B e B então a gente então a gente está justamente querendo comparar a distribuição de Vc no I das estrelas B com as estrelas BL e a diferença principal delas ali é porque as Bs tem disso e se você olha a distribuição de Vc no I ela tem uma distribuição de Vc no I pico para Vc no I mais alto né então assim e esse aglomerado é interessante porque quando a gente olha o número de estrelas B B em relação ao total esse aglomerado tem um número maior de estrelas B do que o esperado então também a gente tem assim acho que a gente não vai conseguir responder isso no mestrado né claro mas precisa de muito mais tempo mas assim ele foi escolhido por causa disso então a gente tem que tentar entender ali essas diferenças nas distribuições né o primeiro passo então assim numa situação dessa quer dizer só da gente já identificar também qual seria o parâmetro que daria essa cultura né essa diferença nas distribuições também é bastante interessante interessante porque a gente a gente não encontra a origem né a fonte mas encontra correlações e as correlações a gente pode inferir algumas implicações físicas então o fato por exemplo do que não ter uma 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 explicação física de assim de entrada ela depende exatamente do contexto que você está analisando isso faz também que a pessoa trabalhando dentro desse cenário tenha também ampla liberdade né de relacionar o seu parâmetro com ajustar ele com o seu problema e especificamente com o que você falou aí no caso do aglomerado existe um problema também que é muito importante levar em consideração que é a quantidade de dados que tem tá a gente sabe que um sistema para ele ter por exemplo uma resposta muito mais eficiente é para que você tenha muitos dados tá agora é claro a gente também não vai conseguir milhares de dados no aglomerado vai conseguir sei lá 10 20 30 como é que você vai trabalhar estatisticamente em cima disso tá a estatística não extensiva ela exatamente ataca esse problema por quê? porque a mecânica estatística de Bozma-Gib ela assume o fato de você ter atingido já o o o o o limite central você tem uma quantidade infinita de microsistemas então mas a mecânica de sales não você não precisa ter existe uma 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 parte teórica muito robusta que explica como é que a gente pode interpretar esses dados quando você tem esses resultados quando você tem poucos dados tá isso aí é uma coisa muito muito importante porque se você pega uma coisa com 100 dados eu tô com 200 dados e você e você tenta comparar essas duas coisas claro que do ponto de vista estatístico são coisas completamente diferentes elas podem dar resultados diferentes e pode induzir a gente a dar uma interpretação errônea do que tá ocorrendo então tem tem aí um espaço bem legal que pode ser aplicada ah legal legal obrigado obrigado a professora Simone é eu não vou ligar minha câmera porque minha internet tá meio instável aqui agora tranquilo então vou abrir pra mais perguntas se mais alguém quer fazer perguntas deixa eu olhar no youtube também pode ficar à vontade qualquer coisa o Luciano o Luciano tá levantando a mão acho que é Luciano Luciano por favor Luciano pode fazer sua pergunta e aí Luciano tudo bem tudo bem infelizmente eu não pude assistir a palestra toda mas assim do que eu já conheço existe uma relação forte existem muitos estudos que ligam a estatística né não extensiva a estudos de atividade magnética certo já foi pensado algum estudo referente à atividade magnética em aglomerados em especial aglomerados abertos que é o que eu eu estudo aqui é do ponto do ponto de vista do magnetismo eu desconheço tá mas existem vários trabalhos de aglomerados né inclusive gente aqui do time aqui da UFC e também quando eu trabalhava lá em Natal que a gente a gente está a coisa também dessa questão tanto o VC no I quanto o período de rotação em aglomerados abertos por exemplo a gente não atacou aglomerados com idades maiores do que um giga ano tá isso é uma questão esse é um ponto que a gente está tentando fazer agora mas por enquanto o estudante que está trabalhando com isso não conseguiu reunir dados suficientes para para montar uma estatística boa para a gente avançar nesse campo mas aglomerados com idades maior do que um giga ano aí você tem aí abundante então a gente pode inferir diretamente a questão do magnetismo porque nós sabemos desde o trabalho do Scumanite lá de 72 onde ele mostra que existe uma relação entre a velocidade de rotação a atividade magnética assim como a abundância de lítio então esses esses caras estão entrelaçados no único conjunto onde ele mostra que uma uma lei de decaimento do tipo um sobre a raiz do tempo ela ela pode explicar muito bem esse comportamento no entanto o trabalho que foi montado por Scumanite ele era reservado a partir do tipo solar e em aglomerados jovens né então era uma coisa assim extremamente restrita quando você expande a amostra e pega tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do sol você verifica que existe um desvio dessa lei e que ela ainda é mais forte quando você pega estrelas evoluídas tanto gigante como subgigante que é um trabalho também que a gente fez recentemente então você pode inferir o magnético de forma indireta trabalhando com a velocidade de senuir e também se você tiver espectroscopia das estrelas se você tiver lítio também você pode fazer a mesma coisa mesmo que você não tenha dados específicos por exemplo sobre a linha do cálcio onde você pode tirar uma explicação magnética do que está ocorrendo na estrela mas no geral você pode inferir sobre o magnetismo em cima desses parâmetros ok professor obrigado valeu Luciano obrigado você no caso de magnetismo assim também você tem uma coisa com a idade sim exatamente o comportamento é muito parecido mesmo com o que ocorre com o decaimento rotacional a explicação basicamente é em cima do freio magnético você tem um toque gerado pelo vento pelo vento estelar e isso provoca essa essa queda mas existem fatores subjacentes que podem atrapalhar essa empreitada quando ela vai para o ramo das gigantes você tem expansão do envelope convectivo você pode ter engolimento de planeta você pode ter algum tipo de comportamento anômalo então o parâmetro o parâmetro de Salles ele pode mediante reescrever essa estrutura teórica baseado naquilo que você pretende explicar ela pode sim dar uma alternativa interessante elegante de explicar esse fenômeno eu estou vendo aqui que o Wilton começou a escrever uma pergunta no chat eu não sei se ah tá eu vou ler para você tá legal dentro da pergunta da Simone com essa então com essa teoria pode-se realizar uma comparação de aglomerados de uma mesma associação onde eles possuem diferentes números de objetos sim sim pode sim então você vai pegar você tem lá digamos 60 dados né você vai fazer a distribuição desses dados vai verificar como é o comportamento dela e aí você vai você pode usar por exemplo primeiro você vai testar o básico né você vai ver se essa distribuição ela não é uma distribuição gaussiana tá é claro que aí tem uma coisa muito importante Simone e Wilson né Wilton que é o seguinte quando você vai fazer a distribuição existe uma coisa que pode induzir ao erro que é o seguinte a cauda ela só é evidente quando você faz o logaritmo da probabilidade então tem que fazer no eixo log por quê porque quando você faz o logaritmo da gaussiana o que sobra é o argumento o argumento é uma função de segundo grau com parábola para baixo então ela fica bem desenhadinha ou seja ela não apresenta cauda por isso que diz que as distribuições gaussianas não tem cauda elas não tem cauda quando você faz um gráfico semilog se a distribuição apresenta por exemplo estrelas que tem alta rotação elas vão se desviar dessa distribuição gaussiana e vão seguir o comportamento de uma que gaussiana o valor desse que que é maior do que um vai te dar o grau e aí você pode ah eu estou estudando o que? eu estou estudando rotação ele pode me dar o grau de diversidade rotacional que o meu aglomerado tem e o tanto de do impacto dessas desses altos rotatores dentro do meu aglomerado então você pode aí casar essas interpretações baseadas nisso aí porque você tem um amparo teórico interessante o Wilton está completando aqui porque o trabalho do Wilton o Wilton ele está fazendo doutorado também estudando rotação e abundâncias químicas de quatro aglomerados de uma região e aí então assim todo mundo deve ter mais ou menos a mesma idade mas só que as distribuições de VC no I são um pouquinho diferentes entendeu então no início a gente queria ver se tinha alguma coisa a ver por exemplo com as idades são muito parecidas também então é tudo muito mais ou menos a mesma idade mas tem uma proposta também de que poderia essa diferença na distribuição de VC no I poderia estar associada a densidade do aglomerado que também tem a ver com a idade porque o mais velho já poderia estar mais diluído e tal e aí a gente começou a tentar fazer essa análise só que tinha um problema grande nos nossos dados que era a completeza dos aglomerados a gente não conseguia a gente não conseguia determinar qual era a densidade para saber a densidade a gente precisava ter uma amostra completa a gente teve essa questão a gente acabou deixando um pouco de lado essa questão porque a gente não conseguiu avançar entendeu mas eu acho que tem uma boa coisa para a gente conversar Daniel sim sim estou aqui imaginando tem muita coisa legal tem muita coisa legal para fazer incluir sim essa questão da completeza da amostra que é extremamente importante então você vai estar a um certo limite então você consegue mostrar que até ali a amostra ela tem valor estatístico mas você pode usar alguns tipos de métodos onde você pode digamos assim completar a completeza por exemplo você pode usar método como método bullstrap você vai criar dados estatísticos criar amostra e tudo e você vai é muito interessante para você justamente medir o intervalo de confiança porque é isso na verdade que vai te dar que vai dar para a sua pesquisa e para o referir na hora que ele for olhar tudo bem quer dizer aqui não é uma amostra completa mas o intervalo de confiança te dá uma segurança até aqui então pode ser que teorias assim métodos estatísticos sofisticados como método bullstrap possa também propiciar alguma discussão a mais sobre isso e melhorar são só coisas que eu estou levantando aqui legal não legal muito legal ótimo vamos a gente pode sentar aí conversar acho que tem coisa aí para a gente massa massa a gente tem pronto estamos em contato então a gente certamente terei o maior prazer em ajudar colaborar será muito muito bem vindo isso e me sinto muito honrado também de participar aí da atividade de vocês e também perceber que a que a minha área de pesquisa também tem uma certa serventia não eu acho que tem total assim afinidade com o que a gente faz aqui no AN então você estava falando aí que está sozinho aí na UFC a hora que se sentiu muito sozinho aqui vamos fazer coisa junto pronto legal legal a gente pode interagir aí no caso de qualquer forma via e-mail depois pode pensar aí uma forma de se aproximar mais e entender o contexto da coisa e ir lapidando as arestas ótimo mais perguntas pessoal bom deixa eu só dar uma olhadinha ali no youtube porque as vezes o pessoal coloca pergunta lá hoje não tem nenhuma pergunta lá bom então eu acho que a gente acho que eu vou te agradecer Daniel pela sua palestra por sua presença acho que foi bem legal a gente abrir os horizontes aqui também e a possibilidade de uma colaboração vai ser bem legal ah eu estou super feliz com isso Simone muito feliz mesmo que bom muito obrigado então por vocês aí ter dado esse espaço ótimo obrigado a você obrigado a todos e até o próximo seminário então Rodrigo você fecha